Bandeirante 725 Especialistas afirmam que os problemas causados pelo apagão cibernético global pode levar dias para serem corrigidos. A pane digital de responsabilidade da Microsoft continuou prejudicando milhares de pessoas nos Estados Unidos e na Europa durante o fim de semana. A professora Lefe Antunes ficou no aeroporto de Miami com um grupo de alunos por mais de um dia na tentativa de retornar ao Brasil. Eles só conseguiram embarcar no final da tarde de sábado. Gabriel Froze, dono da escola que promoveu a viagem de intercâmbio, falou da preocupação. Não teve nenhuma explicação. A gente só via que estava todo mundo nervoso, muito lotado, as pessoas preocupadas com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que estava acontecendo. Essa foi a primeira vez que um erro de atualização de software impactou sistemas numa escala tão grande. A CrowdStrike, que causou a pânica e atingiu de bancos a aeroportos, teve um prejuízo de 50 bilhões de reais. A empresa americana é dona do software de segurança que travou o sistema da Microsoft em mais de 8 milhões e meio de computadores. Para o presidente da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, Iago Kim, o mundo precisa estar mais preparado para falhas do tipo. Depois desse incidente, as empresas já estão tomando medidas para emular suas versões de atualização e testar esses ambientes antes de autorizarem a atualização dessas máquinas em seus serviços, em seu parque de maquinário. No Brasil, voos foram afetados numa escala menor, assim como serviços de saúde e bancos. Especialistas dizem que isso aconteceu porque o país não tem grande participação no mercado da empresa. Bandeirante 727. Bandeirante 727.